Música Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto Tu volta com a paz Viciado eu volto E sempre quero mais Quanto mais eu me solto Tu me prende mais É bom demais Assim como tu faz Quando eu me revolto Tu volta com a paz Viciado eu volto E sempre quero mais Quanto mais eu me solto Tu me prende mais É bom demais Paguei pra ver Não resisti Despreocupado Casco do desapegado Tentei te levar no embalo Aí me surpreendi Não sei porquê Mas quando eu vi Todo esse teu gingado Teu cabelo Caceado Castanho Caramelado Minha reação foi sorrir Assim como tu faz Quando eu me revolto Quando eu me revolto Tu volta com a paz Um anjo que caiu Do céu E cruzou o meu caminho O meu caminho Da divado Meu senhor que não me abandonou Deu você pra eu nunca mais caminhar Gosto assim como tu faz Gosto assim como tu faz Quando eu me revolto Tu volta com a paz Viciado eu volto Viciado eu volto E sempre quero mais Quanto mais eu me solto Tu me prende mais É bom demais E é bom demais Não sei porquê Viciado eu volto Viciado eu volto Eu volto Tchau, tchau.